Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Ark Primal Fear. Olha essa armadura, gente. Mano, peraí, 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 peraí. 1.500, 2.000 de defesa. Será que isso é bom? Deve ser muito bom. Ih, tem mais um drop aqui na frente e vamos pegar, gente, porque hoje eu pretendo fazer a primeira cela de Pteranodon e dar um rolê por aí. E é isso aí, tá? Peraí, eu só vou pegar o que tem aqui antes. Aguentar aí, deixa eu ver. Cara, veio mais munição. Essas outras coisas, gente, fertilizante... Hum, adubo eu vou pegar, mas fertilizante... Ah, não, não, vou pegar sim. Sabe por quê? Agora que eu lembrei, galera. Pra fazer algumas rações, eu vi que precisa, se eu não me engano, de cenoura. E não tem outra opção a não ser plantar cenoura, né, gente? A não ser que algum dino drop aí, talvez um bronto, mas eu não sei, então vamos carregar. Bom, essa arma aqui é mais forte do que a minha? Sim, então vamos equipar ela. Pra fazer a cela do Pteranodon, gente, eu preciso de queratina, então algumas criaturas básicas que eu tenho que caçar aqui de cara. Anquilo... Anquilo não tem aqui, né? Traiki, o que mais? Carbonemes, escorpião... Vamos ver o que tem por aí. Olha a mochilinha, velho. Essa mochilinha aqui é bem top, hein? Deixa eu ver... É, 300 quilos, tá ótimo, hein? Sai fora, vacilão, não quero nada com você, hein? Então, beleza, vamos procurar aqui alguma criatura. Ó, tem uma Carbonemes ali. É uma Carbonemes, isso? Caraca. Na verdade, não. É um dragão, gente. Como assim? Deixa eu ver. Bom, 2600 de vida. Eu acho que eu consigo matar ele, gente, com essa arma. Vamos ver? 3, 2, 1... Oi! Quê? 5 mil de dano, gente! Como assim, velho? Cara... Ó a queratina aí. Nossa, fechou o pacote, galera. Meu, eu matei uma criatura e já consegui tudo o que eu queria e não pei muito. Minha Nossa Senhora! Aí sim, hein? Beleza, perfeito, galera. Ai, caramba! Essa arma aqui, inclusive... Arma não, gente. A munição aqui, ele fala, ó... Múltiplo... É... Bala simples múltiplas. É... Usado com as shotguns forjadas. E ele fala que essa arma é extremamente poderosa de perto. Muito legal, né? Por ela ser verde, eu achei que ela ia dar torpor alguma coisa, mas não tem nada a ver, tá? Enfim, vamos lá fazer a nossa cela. Aí, pessoal, peguei aqui o material já... Bem baratinho até. E... Ah, nem esqueci de falar, né, gente? Tô terminando aqui minha base, já montei algumas estruturas lá, mas depois eu fecho esse teto aí que a gente tem mais o que fazer agora, tá? E eu também tenho que fazer os crops pra gente plantar cenoura, né? Pra domar alguma criatura. Mas aguenta aí. Vamos lá, piteirinho. Vamos dar um bizu. O objetivo de hoje, gente, vai ser basicamente dar uma explorada aqui na região. Coletar alguns drops pra gente poder melhorar aqui a nossa base, as nossas armaduras e os nossos equipamentos, obviamente. E também eu vou lá na base do Andrew, gente. Porque ouvi dizer que ele tá insano por lá. Ele já domou algumas criaturas. A gente vai lá ver o que tá rolando por lá, tá? Beleza. Deixa eu ver. Não tem nenhum drop na área. Olha que lindo esse cenário, galera. Caraca. E o piteiro, nossa, dá uma liberdade absurda pra gente, né? Eu vou upar aqui um pouquinho de estamina e também vou upar um pouco de velocidade nele. Na minha opinião, não faz sentido nenhum, gente, a gente upar dano nesse cara porque não vai mudar nada, né? O piteiro é fraco e as criaturas daqui, na real, são muito fortes, né? Então é melhor a gente só upar velocidade e talvez até um pouquinho de peso. E aí, mano, beleza? E é isso aí, piteirão, recuperou o fôlego. Bora, então. Se eu não me engano, gente, o Andrew mora lá naquela ilha lá da frente. Atravessa a ilhazinha e vai lá pra frente. Então, vamos nessa. Galera, olha isso aqui, mano. O porcão que pega fogo que cercou a gente aí no primeiro episódio ainda tá aqui. E olha lá, ó. Tem alguém que tá morando nessa ilha. Será que é a minha base? Ah, não. Acho que se você der, é a minha própria base. Como assim? Cara, o porcão... Ih, ferrou, ferrou, ferrou. Ah, não. Acabou... Meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Acabou a estamina do piteiro, gente. E o porcão tá ali. Tá. Pera aí. Cara, eu me ferrei muito agora. Vou ter que vir pra água. Olha a estratégia, gente. Ó, vem pra água. Piteiro. Isso, fica aí. Ai, caramba. Eu espero que ninguém me ataque aqui. Pelo menos isso... Nossa, que bizarro, velho. Agora eu vou ter que chamar o piteiro. Vem, piteirinho. Pra eu tentar montar nele. Cara, não prestei... Olha como ele tem pouca estamina. Vem, piteiro. Vem, que o porco quer pegar a gente. Aí, boa. Recuperou bastante? Recuperou tudo. Então, vambora. Partiu. Estamos quase chegando, gente. Eu não sei exatamente onde que é a base do Ender, mas é por aqui, ó. Não, e ele é meio doido, gente, porque ele fez uma base bem no local que a gente viu aquele ferox doidão lá jogando bomba atômica. Se você não viu, assiste o segundo vídeo da série pra vocês verem, tá? Bom, mas a região aqui é interessante, ó. Hum. Uma região mais tranquila, talvez. Deixa eu ver. É um deserto misturado com algumas árvores. E a base dele é pra ser por aqui. Ah, galera. Será que essa daqui... Caramba, é uma base grande, gente. Olha aí, ó. Nossa de... Ih, pera aí. Olha quem tá aqui. Alô, e aí? Opa, e aí? Olá. Caraca, velho. Que isso, hein? Você já fez uma mansão aqui, hein? Ô, gostou aqui, ó. Nossa. Olha, o cara já domou o Brachiosauro, gente. Que que é isso? Poxa, aí sim, hein. Vamos dar uma olhadinha na casa do Endro. Nossa, olha que bonito, velho. Caramba. Aí sim, hein. Então, essa aqui é a minha fábrica pequenininha. Ah, topzera, hein. Ô, pera aí, tem Dodô, gente. Nossa, olha o Dodô se babando ali, velho. Que isso, hein. Poxa, gente. Aí sim, hein. Ô, Endro, as coisas estavam difíceis lá pro outro lado da ilha. É, eu saí de lá, hein. Caraca. É, eu vi. Que que é isso aqui? Nossa, velho. Ah, isso daí é uma placa. E aí, gostou? Tem uma mute, tem um ceratossauro aqui, ó. Gostei. Tem o poteirinho ali. Aí sim, hein. Aqui, ó. Ó, entra aqui, ó. Mas é, eu vim aqui porque eu tô explorando. Deixa eu abrir aqui pra ver. Opa, nossa, velho. Tem uma fábrica de ovo aqui. Eu vou pegar tudo, hein. Caraca, velho. Os ovos tóxicos. Aí sim, hein. Ô, Endro, seguinte, velho. Quero ver se você me dá um help aí, porque eu tô meio perdido, né. Pra domar pelo menos um dodô hoje, porque eu vi que isso tem plantação, né. Eu tenho que fazer a minha, mas eu tô meio me atrasado aí, né. Então, vou precisar de uma ajudinha, hein. Será que roda? Pra fazer uma raçãozinha? Maravilha, então. Pô, galera, eu gostei do local, hein, velho. Deixa eu ver, ó. Se a gente olhar no mapa, eu tô lá do outro lado da ilha agora. É um local bom pra morar também. E como eu ainda não fiz uma base gigante, quem sabe eu não me mude pra cá, né. É. Quer dizer, não pra cá, né, na tua base, mas aqui por perto, né. Aqui por perto, né. Ali em cima aqui, ó, tem uma regiãozinha. Ficou de bosta, é o mapa. Sério? Você já separou pra mim? Foi isso, é? Caraca. Não, eu dei uma olhada antes, né, de fazer uma base. Tô pensando em tudo. Nossa, tá pesado, velho. Deixa quieto. Ah, eu sou gordo, cara. Aí. Nossa, sim. Ô, louco, esses piteiros aí, velho. Alfa piteiro. Caramba, velho. O bicho parece o ET, gente, olha isso. Olha o olho, cara. É uma história muito louca pra tomar eles, hein. Nossa, velho. Aí sim. Ó, vou te dar uma dica, hein. Cuidado com essa cabana de palha que... Me falaram, cara. Nossa. Cuidado com isso aí, hein. Mas beleza, Andrew. Ó, eu aprendi a fazer a bancada lá em Taos, eu tô caçando também drop. Vamos dar um rolezinho aí? Bora. Vamos ver o que tem nessa área. Quero que você me apresente essa área nova e daqui a pouco a gente volta pra fazer as rações aí. Então, olha, eu vou ter que ir a pé porque meu transporte morreu. Mas tá nessa região aqui, ó. Caraca. Não sei se vocês estão me vendo. Tô vendo, tô vendo. Tá. Ah, mas você tem dois piteiros ali? Como assim? É... É... É cela. Ah, não tem cela. Caraca, velho. É, não. Eu sou pobre ainda, cara. Eu só construo. Eita. Ai, ai, ai. Que bicho que é esse aqui? Ah, é o inseto da água lá, né? Aham. Eu pensei que era o alienígena, tem que ir em linha, cara. Pior que parece. Aham. Tá. Tá, que região que é essa que a gente tá indo? Uma região que tem dodô tóxico. Que eu... Eu tomei aqueles três dodô tóxicos bem aqui nessa região. Ah, entendi. Toda vez que eu vim aqui, aparecia. Aham. É uma região bem top, hein? Deu uma olhada nos seus dodôs lá, daí a gente faz uma cela pra eles. Uma cela não. Uma kibo. Tá, beleza. Vamos ver se tem os dodôzinhos top, gente. Porque o tóxico, ele é bom, gente. Porque vocês viram, ele bota muito ovo. Então, uma fazendinha ali de dodô é nice, hein? É, boa. Deixa eu ver. Por enquanto, não tô vendo muita coisa. Não. É aqui mesmo? É bem aqui na frente. Aê, tô chegando nessa prainha aqui, ó. Ah, tá, ó. Já tem um dodôzinho. Não, um bunny. Opa. Aqui, ó. Ó, tem alguém que mora pra ali. Tem alguém morando aqui já? Acho que é lá na ponta. Não, tem um trike lá de alguém. Não sei se tá morando, né? Olha aqui, ó. Achei um dodô bem top, hein? Quer dizer, ele é um zumbi dodô. Zumbi dodô? Aham. Olha aqui, ó. Ele é mais forte que o tóxico? Cara, eu nunca vi diferença. Olha, nível 20. Ah, é bom pra começar, hein, velho? É, é pra ovo mesmo. Aham. O toco dele. Eu vacilo. Chega aí. Sai fora. Só tem esse. Só tem esse por enquanto. Deixa eu ver, eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma voltinha também. Caraca, velho. É a região dos dodôs que só tem um dodô. Só tem um dodô, né? Caraca. Oi, vacila, hein? Nossa. Ô, tem um drop ali na frente. Eu vou lá pegar, velho. Enquanto isso, eu vou procurando o dodô aqui também, gente. Que o ideal é que a gente pegue drop. Dome criaturas e tudo mais, tá? Sim. Mas, cara, eu gostei bastante dessa região. Eu acho que eu vou vir pra cá, hein? Eu vou dar uma olhada ali daqui a pouco. Aham. Aê, pessoal. Consegui chegar aqui no drop. Se liga, não tem... Ai, caramba. Já acabou a estamina de novo. Ai, tem os dodôs tóxicos aqui também. Ih, rapaz. Mas deu ruim, ô, Andrew. Que eu tô sem estamina no piteiro. Caraca, hein? Cuidado. Dodô, fica aí na tua, hein? Ai! Tá, pega, velho. Raptor? Ah, não. Não, velho, cuidado. Caraca, velho. Que região bizarra. Deu, hein? Tem muito bicho feio por aqui. Tá, vamos tentar pegar aqui e... Ai, tá muito claro isso. Pega tudo e vambora, hein? Nossa, quanta coisa. Eu nem vi que eu peguei, mas eu peguei, hein? Tá, cela de... 24 torneiras. Eu até preciso de torneiras, gente, mas não de 24. Tá, eu vou jogar metade fora, que é muito pesado. Caraca, velho. Um monte de cogumelo também não quero. Ó, um monte de cogumelo áureo. Eu não sei das quantas. Uma armadura bem ruinzinha. Ah, não. Esse drop veio semi-lamentável. Cara, caraca, velho. Ai! Onde você tá? Caraca, velho. Eu tava num branco. Mano, tem um tubarão gigantesco aqui querendo me caçar. Como é esse que eu tô vendo? É o louco. O que é isso? Primal do Megalodon. Dezoito milhões de vidas. Ah, eu vou dar um tiro nele, velho. Pera aí. Caraca, nossa. Olha lá. Olha lá. Não fez nem cosquinha no bicho. Aqui, ó. Caramba. Nossa, cara. Sai fora, bichinho. Não quero te destruir, hein? Cara, que surreal isso, hein? Então, né? Imagina tomar um desse. E dá pra domar, né? Dá? Dá. Não dá. Ah, não dá. Não dá? Ah. Vamos tentar, cara, mas não... Tá, eu vou comer esses ovos aqui. Depois eu dou um jeito. Ah, é uma fábrica. É uma fábrica lá mesmo. Cara, eu peguei um negócio que é um Alpha Blood. Opa, esse é bom, hein? Uhum. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou voltar lá, então... Ô, Andrew, será que você consegue descolar uma raçãozinha pra mim? Descolo? Caraca, com certeza. Tá difícil andar aqui, ó, com esse carinha. Ai, caraca. Ô, carrega essas torneiras aí pra mim. Essas torneiras, essas cogumelos aí. Aham. É, eu sou um, tem que... Ai, não, 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 não. Que isso? Nossa, velho. Não, ele vai tomar pra você. Não, sai daí. Quer que ele mata ele? Aê. Já era. Vacilão. Eu traz você, eu traz você. Nossa, cara. Ai, esse bichete. Caraca, gente. Essa turma aí... Peraí, peraí. Ó, tem um Dodô. Dodô tóxico, level 135 aqui, hein? Opa, então esse aí eu não vou matar, não, hein? Eu só tô pegando uma blueprint aqui, rapidão. Beleza. Esse aqui? É, aqui na frente, aqui na frente. Bora. Você já tá com a ração aí? A gente vai ter que pegar lá. Não, vou ter que pegar lá. Tá, então beleza. Vamos lá pegar, gente. Eu vou organizar. Eu tô cheio de... Ah, vou jogar assado, escorpião fora. Cacto joga fora. Depois, se precisar, eu venho pegar de novo. E eu vou fazer aqui as lanças primais, velho. Porque eu vou pegar ele com isso aí, hein? Bem rústico mesmo. Eu acho que a gente pode até vir a pé, né? A gente vem... É, eu tô andando a pé, só. É. Deseditar as coxas, né? Caraca. Ó, o bichinho atrás de você. Nossa, ele é muito rápido, cara. Que bicho? Ah, esse... É o robozinho. Já dou um jeito. Pior que ele fica só me... Me sondando e não faz nada. Não entendi nada. Tem quatro de vida só. Tem quatro de vida, literalmente. Caraca. Beleza, já cheguei aqui. Beleza. Tá no barraco aí, hein? Tá no barraco? Beleza. Deixa eu ver aqui o que precisa pra fazer essa raçãozinha. Vou fazer umas duas, porque se der pra domar dois, já fica ótimo. Beleza. Beleza? Pode ir. Tá bem. Pera aí. Olha aí, gente. Vai carne podre, fibra, narco berry e ovo de dinossauro. Beleza. Carne podre. Tem tudo aqui, basicamente. Na verdade, tá faltando a cenoura e a narco berry. Opa, na geladeira aí, ó. Haha, tem tudo. Caraca, aí sim, mano. Cenoura. A narco berry não tem, mas a gente já vê. Ah, a narco berry? Narco berry? Aham. Caraca, agora... É pra fazer a... Toxic Kibble, né? É, Toxic Kibble. Aham, esse mesmo. Tá. Vamos pegar aqui, rapidão. Nossa, eu peguei 16 aqui. Caraca. Dá pra fazer 3, velho. De primeira, velho. Boa. Beleza. Então, vamos lá. Toxic. É, deu pra fazer uma. O que que tá faltando? Tá faltando o ovo de dinossauro. Hum, não é problema. Caraca. É, o ovo é o que... É, mais 2, aham. Beleza. Aliás, é, mais 2. Uhum. Tá lá, gente. Feito. 3 rações. Se der, a gente doma aí até 3 dodôs, né? Se for o caso. Verdade. E agora... Hum, beleza. Eu vou precisar também de cristal. Você tem cristal, hein? Beleza, gente. Já fiz aqui as pokebolas, né? As bolinhas aqui de cristal pra gente carregar essas criaturas aí que, se pá, a gente vai domar. E, Andrew, vamos nessa, hein? Eu vou levar meu piteiro na pokebola, hein? Porque ele não tá carregando quase nada de peso, velho. Olha o do vacilo, esse cara. Não adianta, né? Aham. Se desse pra colocar mochila no piteiro, hein? Caraca. Seria ótimo, hein? Vamos lá. Eu preciso só também fazer um pouquinho mais de lanças porque eu só tenho 3. Se bem que eu acho que até dá, hein? Com 3. Vamos tentar. Bom, olha só, hein? Eu vi que você perdeu aquela lança, né? Aqui, ó. Perdi, velho. Eu achei literalmente quase agora, hein? Caraca. Sério? Aí, ó. Bem parecida. Caraca. Nossa, velho. Então eu vou usar essa daqui. Eu nem vou criar outra, não. Ah, essa é top, hein? Será que é? Olha, é vergonha, velho. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Vamos ver se é boa. Vou testar no piteirinho aqui, ó. Nossa, caiu direto, hein? Que louco, louco. Aí sim. Caraca. Pô, ela dá um dano muito bom também, né? Sim, é. Ela é muito massa, cara. A tona tá mais forte que a minha, até. Eu acho. Ou é porque eu pei o dano de combate? É, você tem o dano de combate, né? Eu não tenho. Caraca, eu não pei nada. Aham. Tá, vamos lá, gente. Estamos chegando na prainha. Eita, nós. Eu tô achando que com essa lança, talvez eu nem precise fazer as boleadeiras, né? Talvez a gente se conseguir bater e desviar do golpe dele. É, tem que ser meio habilidoso, né? Deixa eu ver quantos de torpor que dá essa lança. Vou tentar acertar o Dila aqui, ó. Nossa, dá mais de 600. Caraca, como assim? Olha. Mano, é muito boa essa lança, gente. Que isso? Tô impressionado. Quero domar aquele Primal Megalodon. Nossa, velho. Perfeito. Tá, calma aí, hein? Vamos que vamos. Tem um Teresinão. Acho que até o Teresino cai, hein? Se duvidar. Será? Caraca, hein? Não, não vou bater nele. O Teresino é bravo, hein? É. É o meu Teresino, hein? 3.900 de torpor. Deixa quieto, né? Eita. Olha esse ovo. Caraca, velho. O que que eu vi assim? Eita, que bonito, hein? Olha só o Fable. O Fable Egg. Fable. Peguei, hein? Espero que não seja de ninguém. É. Donozinho, eu vou bater e eu vou perguntar depois, hein? Nossa, gente! Nossa! Caraca! Caiu de primeira, velho. Como assim? Caraca, velho. Mano, e ele é nível 135. É nível top, gente. Aham, né? Beleza, hein? Cara, muito bom. Muito bom. Tá. Deixa eu ver quem mais tem na área. Pela Gornizelder ali, ó. Eu acho. Caraca. Pela Gornizelder. Ó, o Megalodon. Sério? É Ictio, 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 é Ictio alguma coisa. Caraca, velho. Como que é o nome dele? Ictio Ornis. Nossa. Ictio Ornis. É isso mesmo. Ah, agora que eu tô vendo ali o gigantão, hein? Aham. Esse bicho é muito chato, velho. É verdade. Caraca. Cuidado. Ó, a gente passou por um Dodô aqui, ó. É tóxico. Hum, eu percebi. Nem eu. Ah, pode ser, gente. Porque, afinal de contas, o Dodô não é pra gente... Não é pra gente montar. Não é uma criatura de defesa. É mais uma criatura pra produzir ovo, né? Caraca, velho. Tá. Tô batendo o bicho em cima. Oi? Ei, cara chato, velho. Ó o Megalodon lá, velho. Meu... O tamanho desse bicho, velho. Eita! Que isso? Eu explodi ele. Que susto, velho. Caraca. Beleza, muito bom. Aê, tóxico e Dodô domado. Boa. Caraca, gente. Olha que bonito. Mano, ele fica babando o veneno, ó. Caraca, isso é muito massa, né? Sedento por veneno. É, né? E o mais incrível, gente. Dá pra montar no Dodô. Oh, que maravilha. Será que ele voa? Sai daí, sai. Caraca, ele dá a torpor? Ah, não dá a torpor, velho. Como assim? Eu acho que não, hein? Caraca. Pô, gente. Mas engraçado que quando ele bate na gente, ele dá a torpor. E agora ele não dá? É, que injustiça. Ah, enfim. Bom, vou deixar pra ver o outro ali, que nível mais alto, que deve ser bem melhor, né? É verdade. Ih, inclusive ele já acordou, hein? Olha lá. Isso aqui tá lá longe. Dodôzinho, vem cá. Nossa, nível 202. Esse daqui... Olha lá, ó. É o brabo, hein? Esse é o brabo, é. Olha, ele é bem mais rapidinho. Ai, ai, que sarro, galera. Poxa, pena que ele não voa, né, velho? Ele podia pular um pouquinho mais. Nossa, velho. Verdade. Será perfeito. Ah, ele dá torpor sim, ó. Dá? Caraca. Dá. Esse aqui deu? O Afiomi já tava com torpor. Que loucura. Vou testar na Carbonemes aqui, ó. Carbonemes sem torpor nenhum. Vamos ver. Vai, Dodôzinho. Vai. Ah, ele dá sim, velho. Ele dá cerca aí de 300 de torpor. Nossa. Opa. Estou tão bravo, então. Caraca. Desmaiou, Carbonemes. Ah, garota. Aí sim. Mas essa Carbonemes aqui vacila, gente. Não quero domar ela. Aí tá top, hein. Vamos farmar ela, inclusive. E o Megalodon tá ali, velho. O Megalodon tá ali, hein. Tá ali o bravo, hein. Tá. Mas é o seguinte, André. Eu vou voltar. Eu vou indo em direção àquela praia ali que a gente tava, sabe? Isso aí. Porque eu vi que lá tinha mais um Duduzinho que eu queria domar. Eu vou tentar levar três. E daí fechou, galera. Eu já vou ter três criaturas tóxicas que servem pra doutorpor, mas mais ou menos, né? Mas eu vou basicamente usar elas pra produzir ovos e começar a desenvolver a minha base aí com mais utilidade, né? É. Eu acho que tá muito lento isso aqui, velho. Pera aí. Duduzinho. Parabéns. Vamos lá. Vamos embora. E partiu. Olha, eu vou falar uma coisa, André. Cara, eu gostei muito dessa região e eu tô muito cogitando em morar pra cá. Até porque teve um pessoal aí que começou a invadir meu local lá. Eu não gostei muito, mas tudo bem. Eita. É. Opa, tem um... Pega umas taxas aqui. Não, esse merece... Esse merece... Vai, 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 não, não, não. Vai, vai, vai. Antes que ele roube, velho. Vai. Nossa! Ele roubou você! Eu roubou. Nossa, olha aqui. Não, cara. Nossa, velho. Que isso? Aí. Ele desmaiou? Que que é isso, cara? Ele desmaiou. Ele desmaiou, velho. Como assim, velho? Nossa. Isso aí é estranho. Ah, tem uma casinha ali, ó. Falei pra você que tinha uma base ali? É do Vagante essa aí. Caraca. Ah, ele deve estar vagando por aí, hein. É, vagando. Bom, gente. Vamos procurar aquela... Aquele dudozinho que estava por aqui. Porque aí a minha fazendinha está pronta, hein. Show de boilas. Tá, não era você, né, meu amiguinho? Não. Não, esse aqui é um dudozinho normal. Ah! Olha o Vagante aqui. Caraca. Ô, louco. Ô, ô. Que bagunça é essa aí, meu? Grande Vagante. Aí sim, hein, mano. Peguei. Caraca, velho. Ó o cabeçudo, cara. Tá vendo a cabeça dele. Tamanho da cabeça e corpinho, né, velho? Grande Vagante. Vai ser um vizinho nosso aí, galera. Aí sim, hein. Então, né. Cara, eu acho que ele derrubou esse piteiro aqui. Também tá achando, hein. Caraca, velho. Ah, esse piteiro tá muito ruim, Vagante. Não, não, não. Ih, colocou pra domar. Já era. Olha, essa região aqui tem ovos de tóxicos, mas... Não observei os tóxicos ainda. É, né, cadê? Caraca, velho. Será que o Vagante domou? Ou matou, né? Sei lá. É, acho assim. É. Bom, mas vamos procurando aí, né? Fazer o quê? Perfeito, gente. Mais um aqui, nível 135. E uma coisa que eu não tô vendo, ó. Esse aqui é macho. Beleza. Vamos domar esse aqui mesmo. Caraca, três zuduzinhos numa pegada só, gente. Ei, toma. Boa, garoto. Já vamos colocar a ração. E agora é só esperar ele levantar. E tá feito, hein. Deixa eu ver se é caro pra fazer esse pike. Não aparece? Enfim. Galera, mas é aquele negócio, velho. Eu gostei muito da região aqui. E eu vou dar uma analisada. Eu vou pegar o meu piteiro aqui e dar uma sobrevoada na área. Eu vou ver se eu encontrar uma área legal no próximo vídeo. Vocês vão saber. Ele já levantou? O que é isso? Ele já levantou? Já, caraca. Caraca, aí sim, hein. E olha aí, gente. Ele tá sedento, babando o veneno aqui, ó. Querendo envenenar a primeira presa. A primeira presa que ele vê na frente. Olha, sedento, né. Nossa, velho. Olha, que bonito, hein. Mas você aí, gostou do Dudu que a gente domou? Criatura insana? Galera, deixa o seu like aí. Não esquece de compartilhar o vídeo e escreve aí embaixo qual que é a próxima criatura que vocês querem que a gente dome aqui, beleza? Valeu, então, Endro. Até a próxima. Até a próxima. Malouu.